Fred, não foi a torcida do Fluminense presencialmente aqui cantando o Fred vai te pegar, mas imagino que pra você tenha sido especial mesmo assim, até porque o seu primeiro gol nessa volta, depois de uma cirurgia no olho, de um problema muscular, e você ajuda o Fluminense a igualar, por exemplo, a pontuação do Vasco, quão especial foi pra você? Muito especial, primeiro que eu tava, eu fiquei um longo tempo sem jogar, né, eu tô vindo aí de um longo tempo sem jogar, sem ritmo de jogo, e sofrendo muito, fazendo trabalho especial aí com fisiologista, com o Marcos, né, com todo mundo, e ansioso também pelo gol, né, na minha volta, ansioso pelo gol na minha volta, graças a Deus consegui fazer o gol no Clássico, que é melhor ainda, E foi especial, porque eu recebi mensagem do meu irmão, falando que hoje sairia meu gol com o gol da fé, né, então chuta que vai entrar, e meu filho que acordou, hoje de manhã também falando pra minha esposa, papai vai fazer gol, papai vai fazer gol, então, Gegel, Juju e João, esse gol é pra vocês, amo vocês Agora, curiosidade, Fred, nossa câmera flagrou você antes de entrar, tomando ali alguma coisa num copinho, era um cafezinho, o que que era ali? Não, não, acho que era água mesmo, era água mesmo, tava na água mesmo ali, e fica gritando muito, falando muito, e a boca acaba ressecando ali, mas eu quero parabenizar a nossa equipe inteira, porque o time dominou quase todo o jogo, teve superioridade, dava pra ter feito mais gols, e tá de parabéns Olha aí, tá ouvindo? O DJ já conhece a minha música aí, cantou, deu pra matar a saudade aí da nossa torcida, eu recebo diariamente aí o carinho da nossa torcida nas redes sociais, na rua, eu quero agradecer a todos vocês, todos os tricolores de coração, amo vocês, obrigado Agora que saiu o primeiro, abriu a porteira? Agora já era, um atrás do outro, se Deus quiser, é como sempre foi, valeu Obrigado, Alfred